Transcrição e Legendas Pedro Negri Batalha das Estudantes é a mais trava da pista Foco na batalha e foco nos assista Batalha das Estudantes é a mais trava da pista Foco na batalha e foco nos assista É por isso que é foco e eu já noto por isso abismo Olha que coincidência o foco contra estrabismo Só que não, é, astigmatismo na parada Você nunca tá focado e eu sempre não vejo nada Se eu foco ou se eu pulo, se eu até posso correr Ou se vai eu pulo o muro, mas sei que eu vou morrer Então se eu sou estrabico, eu foco porque no final tô pronto A terra é redonda, é tudo o mesmo ponto É, tudo o mesmo ponto, por isso tem íris em conta E todo o seu ponto no conto do arco-íris E você vai ver como é que faz nesse ao estouro A estudante, o caldeirão que veio ser pote de ouro Então vai correndo porque os caras já tão sem ar O tesouro não é o ouro e sim a cor que há Então cê vai lembrar porque cê pode até ter Mas se você não tiver energia pra correr É, o arco-íris tá pra mostrar a verdade Que sempre tem um dia lindo depois de uma tempestade Então você tem que ver como o maior o anjo releva Porque eu mato a tempestade e você nunca beleja Pode pá, mas agora a semana lembrada Tempestade é linda pra quem não tem mais a reserva de água em casa Depende de um ponto de vista na pessoa onde cê tá Se tem a depressão eu sei que vai alagar Pode logo alagar, ô meu truta, por isso então Que você falou represa perante essa improvisação Só que você tem que ver que na rima é essa parada Só que a tempestade com a represa aqui não tá fechada Não tá fechada, o cifá vai sair Mas eu sei que tudo pode virar um problema em si Pois o céu canta, o pássaro também vem, pode correr Porque as garças, mano, podem enfiar o pico e morrer É isso, rapaziada, palminha, sério Aê, forno de rimas Gritem alto e pra um só Quem achou que tais com o superior nesse round faz muito barulho aí Barulhos pra quem gostou mais das rimas do Muham E vocês Muham 1 a 0 e tudo que vai Volta Do Bitbiel Aê, só quem odeia o Bolsonaro vai levantar a mão aí, certo? Vai vir no grito pro nós aí, ai meu parceiro, a Rilani tá? É isso Ninguém levantou Iê, Iê, eu não apoio o Bolsonaro Confirmou. 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 Calma, calma. Estão conseguindo ouvir aí do fundo aí? E aí, Dom Preto, tá dando pra ouvir aí? Do beat? Do beat, não. Tá dando pra ouvir aí? Tá baixo. Os caras rimaram. Mas é isso, o pessoal tá aqui em volta fazendo silêncio, tá suave, é isso? É. Tem que chamar um grito? Vou chamar o grito aí, família. É assim, ó. Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grite in. R.I.P.E.R.P.E.R. Amo essa cultura, como eu amo essa cultura, grite in. R.I.P.E.R.P.E.R. R.I.P.E.R.P.E.R. Em meio a quadros Salvador Dali, faz ponteiro de relógio e de pincel, e na realidade o tempo perguntou pro tempo quanto tempo-tempo tem e falou que isso é temporal, pode custar eternidade. E eu entendi que isso pode ser realidade quando você tá dormindo acordado Se eu acordar do nada no meio da madrugada eu vejo que o relógio pode arrancar todos os dois lados É, realmente o relógio, o tempo não para perante todo esse RP O nosso fusionário, o nosso ponteiro, no final ele nunca que vai parar de vir correr É tipo o Van Gogh, tava a vida, só vendeu logo um quadro Então por isso eu amo improvisado, então agora é igual a Van Gogh Hoje eu te mato, passa as obras um dia a ser valorizado Não, não, quero ser valorizado por quem tá do lado e tá vendo o quadro ser pintado Por isso que agora nós desenrola, eu prefiro ser pobre e levar a felicidade na minha cartola Assim como os cantores que morreram sem nada, mas nada pode ser uma grande vastidão Porque quando você tá dentro da sua casa, não precisa de nada, já me alegro com canção Já te alegra com canção, cantinho do Sabiá, sempre a sua casa Agora ele começa a te alegrar, como se fosse a britola quando vai cantarolar Sempre o disco de vinil, a hora que vai te animar, então você vai ter que ver como é que já faz Essa aqui é a batalha truta, clonando e te é rapê Não esquece o passarinho, ele tá preso, mas não tá te ajudando, ele só querendo tá vivendo Mas passarinho nasce o tempo todo, ele morre rápido e o canto sempre vai ser igual Conforme o DNA, por isso que eu te mostro, mano, que cê pode estar até na árvore ancestral Então você quer falar do disco de vinil, mas não viu Por isso que agora, mano, na realidade, é a agulha do disco de vinil Que construiu a roupa do melhor cantor dessa cidade Então, ela construiu a roupa dessa roupa da cidade Você nunca entendeu porque não flowou logo o rabisco Realmente esse é o próprio risco É a hora do meu nascimento, é quando eu entro na zona de risco Então você vai ter que logo vir ver como é que faz Toda essa batalha é o meu truto, então é rapê Os passarinhos, ele tá logo preso E você não quer ver eles voar, só quer ver eles cantar pra você Ah, eu quero muito barulho pra essa batalha, certo? Borde de rimas, rapaziada Barulhos pra quem gostou das rimas de Murran Barulhos pra quem gostou das rimas do MC Taz É isso, Murran você tinha ganhado primeiro, correto? Por vocês, Murran, próxima fase Muito barulho pro Taz aí, certo? Uuuu Tchau 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 Tchau